Eu sou o Fuji. Eu sou o Gabriel Clarassi. Estamos aqui no nosso primeiro dia na Campus Party pelo Control Out Imóveis. Estamos aqui nos ambientando. Eu particularmente estava muito curioso saber como era a dinâmica do evento. Primeiros momentos, um link de internet bem rápido que dá pra gente se divertir bastante. Acho que isso já é uma grande novidade pra gente. Você ter 20 GB de conexão, nós estamos dando aí uma volta. A partir de jogos eu curti também. Eu ainda não andei por ali, estou curioso. Já entendi aqui que é todo mundo na mesa, cada um fazendo suas, aprontando suas presepadas e a gente vai aprontar a nossa aqui. Vamos atrás dos sons, os sons que nos movem. Sons e imagens que combinem pra gente fazer nossa grande interação. Então a gente está aqui vamos mudar, vamos circular. E a nossa oficina, né? A gente está começando a preparar que vai ser amanhã de 10h à meio-dia e na quarta-feira, das 8h em diante até a hora que der. A gente tem que finalizar essa música com as imagens e as captações de áudio. Vai ser legal. E depois a gente vai mostrar tudo isso no nosso show desse fim de semana, na Auditória Ibirapuera. É isso.